Bom, olá a todos, seja bem-vindo a mais uma aula de interconexão e segurança de redes computadores. Nessa aula sobre demanda 21 nós iremos estudar mais um tópico relacionado à segurança e esse tópico em si é visto, a gente já discute basicamente toda a nossa vida sobre a questão do spam, que é um mecanismo, na verdade não é um mecanismo propriamente dito, mas é um problema que acontece nas comunicações eletrônicas, que pode ser nos e-mails e até mesmo nos SMS que a gente recebe. Então, tudo que é relacionado à comunicação eletrônica são mensagens que são enviadas sem a sua permissão, refere-se a spam, então a gente vai ver esse problema de segurança, saber o que é spam, caracterizá-lo e também a gente vai ver como são os tipos de formas de envio de spam e saber como prevenir contra spam, certo? Bom, nesse caso aqui, o nosso foco é entender essa visão do que é o spam e esse termo, se a gente for pensar na definição literal, seria tudo que é mensagem eletrônica não solicitada. Então, quando não solicito o envio dessa mensagem, é considerado como spam. É um problema muito comum, recorrente nas comunicações eletrônicas e a mensagem que você recebe é chamada de spam, spam, os autores que são, nesse caso, que enviam essas mensagens são chamadas de spammers e o processo é chamado de spam, spam, né? Nesse caso, seria justamente todo o processo em si, né? Então, a mensagem em si é spam. E aí a gente tem no correio eletrônico, por exemplo, de mensagens que você recebe, tem uma caixinha exatamente específica para ela, que é o spam, né? Então, o primeiro spam registrado na história, foi em 1994, e ele veio evoluindo até então pela internet, né? E pelas outras formas de mídias, como até mesmo a telefonia celular, que aí você recebe SMS e que também contém links que você pode clicar e ameaçar, ter uma ameaça de um atacante invadindo o seu dispositivo. Então, a gente vai estudar nesta aula o conceito, né? E também o que está por trás dos spams, né? Então, nesse tipo de ataque relacionado a mensagens eletrônicas, nós estamos aqui propícios, né? Por exemplo, a propagação de vírus, códigos maliciosos e também a discriminação de golpes e vendas ilegais de produtos. Além de tudo, nós temos também as chamadas fake news, né? Que podemos contextualizar isso para o spam, né? Porque geralmente a gente tem, espalha-se, por exemplo, boatos, né? Sobre algum assunto, e aí essas informações também são consideradas como spams, né? Você tem essas visões relacionadas a esse assunto, né? Então, nós iremos discutir esse assunto e vamos caracterizá-los e mostrar os seus tipos, né? E as maneiras de como se prevenir. As características principais que nós temos aqui de um spam é quando você percebe que um e-mail é um e-mail que não é apropriado, ou seja, que não é adequado, ou seja, foi enviado sem a sua permissão. Você vai ver os cabeçalhos, que seriam justamente aqueles assuntos, né? Eles são bem chamativos, né? Também no campo do assunto. Então, os cabeçalhos são suspeitos. Você desconfia se você receber, por exemplo, um e-mail com um cabeçalho completo, por exemplo, sem remetente ao destinatário, ou até mesmo com remetente com nomes de golpes genéricos, como suporte, segurança, algo assim. Tipo, segurança, arroba, banco do Brasil, algo assim, que a gente sabe que o Banco do Brasil não envia e-mail, né? Até mesmo o Nubank, que é um banco digital, aí tem muitas fraudes relacionadas ao Nubank também, que pessoas mal intencionadas se passam, né? Para dar golpes. E aí a gente precisa prestar atenção nisso. O campo assunto também, né? O subject, ele é um pouco suspeito ou com nomes atraentes. Por exemplo, em geral, eles vêm assim, tipo, deposite, no caso, ganhe um carro, alguma coisa desse tipo. A gente sabe que recebe, né? SMS. E aí, colar, colou, né? Nesse caso. Se a pessoa cai no golpe, tudo bem, né? Se não, aí a pessoa só ignora. Então, existe alguns filtros de anti-spans que eles barram esses e-mails com assuntos considerados suspeitos. Mas, por enquanto, a gente sabe que também eles são bem espertos, né? Os spammers, que são as pessoas que enviam esses e-mails, eles são bem criativos e eles tentam enganar esses filtros. E aí você tem que, quando você encontra algum e-mail com um texto atraente, tipo, você recebeu um prêmio, então, parabéns, ganhou um brinde. Sua senha está inválida, por exemplo. Então, é interessante que você ignore, né? Obviamente, você pode até abrir o e-mail, mas você não clique em nada. E também, obviamente, até mesmo orienta em outras pessoas, né? Até porque eu estou dando esse assunto para pessoas da área de computação que estão no sexto período. Então, vocês têm noção do que eu estou explicando. Mas aí, se é uma pessoa leiga no assunto, é interessante que vocês prestem atenção a esses detalhes do que eu estou dizendo. Outras coisas que têm características de expansão também é correntes e boatos, né? A gente tem e-mails que contêm textos com histórias assustadoras, às vezes. Às vezes, até pedindo ajuda financeira, né? Ou até mesmo descreendo algumas correntes, por exemplo. Ajuda o pessoal da... Por exemplo, se a gente for contextualizar a nossa aula de hoje, ajuda o pessoal da Ucrânia, por exemplo. Então, isso é... Algumas tragédias, ou até mesmo relacionando a isso, o pessoal acaba contextualizando esses envios de correntes e boatos. Enfim, aí tem que ter cuidado. Também tem que ter cuidado com os golpes e fraudes que acontecem, geralmente, com o envio de e-mails, com promoções, por exemplo. Ou até mesmo com instituições governamentais e até mesmo financeiras. Inclusive, atualmente, a gente passou por um exemplo na UEPB com um spam, né? Sendo enviado para os alunos e também para os professores, no geral, para recolher informações credenciais dos e-mails e senhas. Então, você tem que ter cuidado também quando for acessar essas informações. Tem também a opção de remover seu e-mail da lista de divulgação. Então, é sempre interessante quando a gente receber... A gente sempre pede para... Por exemplo, a gente cadastra um software. Aí, geralmente, esse software pega seu e-mail e já manda para outra pessoa. Às vezes, tem alguns nesse sentido que não era para ser assim, mas pode acontecer. E aí, você pode remover o seu e-mail dessa lista de divulgação. Assim, quando você recebe esse e-mail, você pode pedir, solicitar que você não quer receber divulgação, né? Nesse caso, um e-mail de lista de divulgação. Porque aí, um e-mail chama outro. Eu recebo, todo dia, convites para publicar em artigos, por exemplo, em revistas. Artigos que já foram publicados. Aí, como o meu e-mail está incluso lá, nesse caso, no artigo, Aí, o pessoal pega muito o meu e-mail e envia para mim como opção. Tipo, olha, seu artigo foi selecionado para publicar em uma revista com quase sei o que lá. Às vezes, quase nem é da minha área em si. Então, eles enviam e estão querendo tentar ganhar uma forma de dinheiro, obviamente, sobre isso no meu acadêmico. Obviamente, pode ser realmente uma empresa que quer realmente publicar, nesse caso. Mas, tem outros que podem ser golpe. Aí, eu evito de responder esses e-mails, nesse caso. Até porque não faz muita questão para mim. Bom, outras coisas que são, geralmente, a forma mais comum de envios de spams, acontecem por e-mails. Mas, não é somente eles, não, certo? Então, o e-mail é o mais comum de propagar as mensagens que não são apropriadas. que, tipicamente, são enviados, por exemplo, para uma vasta lista de destinatários. Esses e-mails são compartilhados, nesse caso. E aí, eles coletam endereços de e-mails. Então, os spams, eles resolvem, recorrem a diversos artifícios, né? Como compra de banco de dados, de listas de e-mail. Eles coletam endereços de e-mails através de barredura, de páginas, de web, por exemplo. Ou até mesmo listagens, por exemplo, que acontecem, né? Por exemplo, que você fornece, por exemplo, no meu caso, em e-mails de trabalhos acadêmicos. Por exemplo, eu tenho que colocar meu e-mail lá para que as pessoas me consultam, né? Caso queiram tirar alguma dúvida sobre o artigo, né? Por exemplo. Então, aí eu não tenho como fugir dessa visão. Obviamente, eu tenho que ter cuidado ao receber esses e-mails e verificar sempre. Ou seja, a gente vai ver que hoje, né? Uma maneira de evitar isso é tentar não divulgar seu e-mail em qualquer coisa, né? Por exemplo, principalmente quando a gente for cadastrar. Então, tenha-se apenas se você quer fazer cadastro de, por exemplo, de programas na internet. Geralmente a gente usa, tipo, o Listed Chat, por exemplo. Ou até mesmo qualquer outro, o Canva. Eu, basicamente, não gosto de ter vários e-mails. Mas é interessante que a gente tenha, por exemplo, um e-mail para o lixo. Que é um e-mail que você cria, né? Para você criar redes sociais. Tipo, tudo no mundo que você deixa lá. E as coisas mais importantes de coisas acadêmicas e do seu mundo pessoal, né? Por exemplo, mais trabalho. Você pode deixar um e-mail reservado para isso. Como é de graça, né? Nesse caso, então não faz... Não é nada de um custo para você fazer dois e-mails, né? Agora, é só você administrar bem eles. No meu caso, eu tenho três e-mails. Eu tenho um e-mail institucional da UFB, um da UFCG. E tem um outro que eu considero para o lixo, que é o Gmail. Aí, o Gmail eu não uso para contas do tipo que eu queira fazer, por exemplo, de publicações. Aí, eu deixo esse lixo só para programas mais simples. Os programas de mensagem instantânea, por exemplo. É também possível, né? Por exemplo, em WhatsApp, o Google, por exemplo. Existe o Google, né? No Google tem o chat do Google, né? Que também você pode... São mensagens instantâneas, né? Então, é possível enviar spam por eles, né? Então, por exemplo, até mesmo no Facebook, por exemplo. Enfim, esses que têm chats, vocês podem receber, às vezes, ser vítimas de spam. Aí, como são... Você pode fazer bloqueios por filtros, né? Às vezes, você pode adicionar uma extensão no seu Google para não receber isso. Ou até mesmo uma extensão no seu celular. Mas, geralmente, é quase inevitável. O spam acontece também por conta, às vezes, pega o seu telefone. Às vezes, como é uma combinação de números, né? Nesse caso, é diferente de um e-mail. A combinação de números pode ser facilmente feita, né? Por exemplo, com base no DDD. Aí, você pode fazer uma combinação de números, que são iniciais de uma operadora. E aí, você pode variar e mandar essas mensagens para várias pessoas. Isso pode ser possível. O que mais acontece é golpes recebidos por mensagens instantâneas. O e-mail, nem tanto. Porque, geralmente, a pessoa tem mais costume, né? De você responder um WhatsApp do que um e-mail, né? Então, acontece muito golpes relacionados ao envio de, por exemplo, de... Acontecer, por exemplo, de enviar um link, você pode clicar nesse link e a pessoa, por exemplo, no caso, hackear, nesse caso, ou se passar por você, nesse caso, um atacante, um homem do meio, nesse caso, roubando suas credenciais, nesse caso, e se passando por você, nesse caso. E, em seguida, aplicar o golpe, né? Esse é bem comum de acontecer. Quando acontecer de, por exemplo, se for uma pessoa que você recebe, você conversa bastante, por exemplo, familiares, primos, por exemplo, primos é familiar, né? Amigos, né? Por exemplo, ou até mesmo pessoas do seu vínculo de trabalho, é interessante que você, quando alguém pedir, tipo, tem como transferir seu o quê tanto, né? Tipo, de pedir dinheiro emprestado. Primeiro, não empreste, nem se fosse verdade. Não é bom ficar emprestando dinheiro, não, porque as pessoas acabam não pagando e priorizam outras coisas. Mas, se você quer ajudar, tudo bem. Mas, verifique, certifique, por exemplo, se é a pessoa mesmo, né? Você pode ligar pra pessoa, ou então, obviamente, ligar, eu acho que talvez seja a melhor forma, porque você vai garantir se a pessoa realmente é a pessoa, né? Nesse caso, é como se fosse um certificado digital, você pode adquirir isso, né? Fazendo uma simples ligação pra pessoa e evitar de cair num golpe. Os celulares também, nesse caso, você pode receber através de um SMS. Muita gente recebe, né? Tipo, você ganhou um carro, você ganhou uma geladeira, algo assim. Ganhou um brinde. Aí, pra receber esse brinde, você tem que depositar tanto na quantia tal, enfim, pra desbloquear. Enfim, isso não é verdade, tá? Algumas páginas de compartilhamento de vídeos, por exemplo, pode ter, né? Como spams, como acontece no YouTube. Em geral, aparecem alguns links nessas páginas e também outras páginas com conteúdo até mesmo pornográfico. Ou até mesmo com propagandas com algum tipo de produto. Então, também tem spams, nesse caso. Nesses produtos, nesse caso, nesses sites, né? Que tem vídeos. Então, tem que ter cuidado. Os principais tipos de spams que acontecem aqui são vírus que podem ser compartilhados, cavalos de troia, vermes, né? Worms, que podem ser propagados através de vias de spams. Outros tipos de spams podem ser chamados de boatos, que são e-mails que contêm históricas não verídicas. Ou seja, fake news. Pode ser uma fake news para derrubar uma empresa. Ou até mesmo, como acontece bastante hoje, contextualizando as fake news lá dos robôs dos Bolsonaro. é um exemplo clássico de ganhar uma eleição sem necessariamente, sem nenhuma visão de política, sem participar de nenhum debate e só ganhou a eleição por conta das fake news. Então, são coisas relacionadas também a boatos, né? Que são espalhados também em grupos de WhatsApp com histórias absurdas. Então, é necessário a gente ter até uma CPI da fake news, né? Para a gente verificar, para evitar isso nessa próxima eleição presidencial. Também tem propagandas, nesse caso, nesse tipo de spam, que é o tipo mais comum. O seu conteúdo contém a oferta de produtos, de medicamentos, relógios, por exemplo, até mesmo Viagra, que são propagandas enganosas, né? Geralmente enviadas por meio de spam, tanto no celular, como no e-mail, ou na mensagem instantânea. Algumas correntes também são mostradas como spams, né? Que são, que sentem o leitor, por exemplo, para levar esse conteúdo para os seus amigos, né? Compartilhe essa história com mais 10, né? Isso a gente consegue perceber, né? Nas correntes. Os golpes, né? Existem infinitos golpes que pode ter. E também os programas maliciosos. Então, são os principais tipos de spams que acontecem aí, nesse caso, com mensagem. Por exemplo, até mesmo sua foto compartilhada, né? Por exemplo, em programas maliciosos. Então, ele diz algo assim, nesse caso. Quando vem um arquivo junto a PEG, por exemplo, tipo assim. No sentido de, vamos supor, mandar mensagem. Tipo, sua foto foi comprometedora, por exemplo. Foi divulgada em algum site, por exemplo. Aí, moda o arquivo .jpg. Aí, quando você clica nesse arquivo, é um programa malicioso, nesse caso. Então, tem que ter cuidado também. Bom, quais são os principais problemas com spams? Isso aumenta o tráfego da internet. Porque na rede, tudo que você consome, nesse caso, conteúdo, envia e-mail, vê um vídeo. Isso vai para o tráfego, né? Obviamente. E existe, obviamente, um cuidado nos principais provedores de e-mail, já nesse caso. Que é a produtoração dos spams. Eles dedicam um espaço, né? As empresas muito investem, por exemplo, em equipamentos para hospedar, por exemplo. Esse tipo de conteúdo, no sentido de que, desviando, por exemplo, para evitar com que as pessoas entrem nessas ameaças. Por exemplo, o tráfego de rede, né? Gerado por mensagem é muito alto. E, em geral, essas empresas, por exemplo, precisam aumentar a capacidade de seus links de conexões com a internet. Para que sua rede não fique muito lenta. Então, esses são os principais problemas, né? Que podem ser causados por spam. E, também, tem que ter equipamentos mais potentes, né? Para que a gente hospede os serviços de e-mail. E, aí, obviamente, você sabe que nada é de graça. A gente sabe que a gente consome, por exemplo, em termos de e-mails. Ah, o Gmail, o Google, por exemplo, é bonzinho. Ele me fornece, por exemplo, um e-mail para eu receber essas informações e tal, conteúdo de graça. Mas, nada de graça. Tudo aqui, nesse caso, você está vendendo você mesmo, nesse caso, o seu conteúdo. No caso, as suas coisas. Por exemplo, quando você pesquisa alguma informação, tipo... Ah, eu quero hoje andar de bicicleta, por exemplo. Aí, eu não sei como é que o Google caiu. A gente sabe, né? Existe informações, né? Eles, obviamente, tudo que você consome, eles têm esses dados registrados. E, aí, no instante, ele aparece um anúncio para você de uma bicicleta, por exemplo. Então, isso é bem... A gente está numa situação meio que vulnerável, né? Por exemplo. Porque a gente tem que consumir, de qualquer forma, o uso de WhatsApp, de e-mails, de redes sociais. E os nossos dados lá estão presentes nessas redes e eles consomem essas informações porque é o produto deles. O produto é a gente, nesse caso. São as pessoas que usam o produto, né? Como é que eles mantêm, por exemplo, os funcionários da Google, por exemplo? Como é que eles mantêm os funcionários do Facebook e do Instagram? Então, é com base em anúncios, em propagandas que sabem, ou seja, sabem o nosso perfil, o perfil do consumidor e os anunciantes querem isso. Então, a gente tem uma grande vastidade de dados. Então, eles conseguem obter essas informações nossas, sigilosas nossas. E, obviamente, a gente nem lê essas informações, né? Quando a gente cria uma rede social, a gente tem os termos de compromisso, nesse caso, os termos de consideração. A gente nem lê aqueles termos e acaba clicando e aceitando. Então, e assim, tipo, acaba que, tipo, ah, mas eu vou me isolar do mundo. Realmente, é meio complicado isso, né? A gente sabe que, ah, eu não vou usar mais o WhatsApp, não vou usar o Instagram. Se você parar de usar essas coisas, como seria que o povo iria se comunicar com você, né? Então, você acaba forçando. Eu já tentei várias vezes excluir, eu acho que, eu acho que eu sou a pessoa que mais exclui o Instagram da vida. Exclui o WhatsApp também. De vez em quando eu mudo de número, porque às vezes dá uma loucura em mim. Tipo, eu fico meio que assustado com as coisas que acontecem, né? Por exemplo, de a gente estar numa rede social que sabe tudo sobre a gente, né? Todos os dados que a gente consome. Então, a gente acha que a internet é uma terra sem lei, mas não é assim. Então, a gente tem que ter cuidado. Tudo que a gente clica, tudo que a gente visualiza, tudo que a gente fala, está sendo registrado. Exceto se você vivesse num mundo totalmente contrário a isso, né? Por exemplo, um mundo totalmente isolado, né? Por exemplo, e a gente sabe que isso não tem como nos dias atuais. Então, a gente precisa estar conectado. A gente é forçado a estar conectado. E isso acaba, muitas vezes, tendo ameaças. Por exemplo, a gente... É um problema muito grande porque, por exemplo, você acaba forçando relacionamentos, relações. No sentido de tipo, olha, às vezes você entra em um site de relacionamento ou um aplicativo de relacionamento e consegue conhecer outras pessoas que, necessariamente, não fazem parte do seu ciclo de amizades. E você acaba conhecendo pessoas, às vezes, até mesmo mal intencionadas nesse mundo. E a gente tem aí um grande gargalo, por exemplo, se for pensar, de se sentir, por exemplo, ameaçado. Porque a gente acaba aceitando as condições. Tipo, se você usa o WhatsApp, a gente está aceitando aqui as condições de ser vítima de um golpe. A gente está aceitando as condições, por exemplo, de você chamar um desconhecido para entrar na sua casa ao conhecer essa pessoa. Obviamente, eu estou sendo um pouco paranoico, mas é isso que acontece na prática, né? Por exemplo, a gente tem muitos casos de ameaças que acontecem de golpes da internet causados por envios de spams. Também, nessa visão, como eu falo, de consumir, se você é obrigado a consumir as tecnologias por conta disso. Então, é uma coisa meio que absurdo, né? Assim, tipo, tudo que a gente está fazendo é monitorado. Então, você não tem essa liberdade. E isso é um ponto a se pensar porque, por exemplo, quando a pessoa também está tentando fazer um golpe, tudo é registrado também. Então, essas pessoas que fazem o uso de mal-intencionamento, nesse caso, elas usam outras técnicas, né? Por exemplo, tenta burlar o sistema, acessar, por exemplo, como a gente mostrou durante esse curso, né? A questão de você acessar através da Deep Web, por exemplo. Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente está vulnerável a estar nesse mundo virtual. Então, alguns cuidados que a gente pode ter aqui para diminuir a quantidade de spams. Temos que ter cuidado aqui, né? Fazer uma filtragem que ajuda bastante a diminuir essa quantidade de spams que a gente recebe na nossa caixa de e-mail. O próprio usuário, ele pode tomar esses cuidados, né? Nesse caso, eu posso que você tenha que prestar atenção sobre isso. Ou seja, você tenha que ter cuidado ao fornecer seu e-mail, porque seu e-mail é o endereço, né? Basicamente, se você não vai passar, por exemplo, divulgar seu endereço onde você mora para todo mundo, por exemplo. Então, se você divulgar seu endereço, então as pessoas vão saber onde você mora, então vai encontrar você facilmente. Então, se ele, obviamente, envia esse e-mail, se você, vamos supor, cadastra seu e-mail em listas, né? Em outras listas, então você vai acabar recebendo aí, nesse caso, esses e-mails dessas empresas. Então, atualmente, vários formulários de loja solicitam, por exemplo, o cadastro do usuário e pedem o e-mail. E aí, pense antes se você quer realmente receber esse e-mail dessa empresa, né? Outra coisa, não clique em links recebidos por e-mails e não responda a mensagem que você desconfie serem spams. Então, obviamente, a gente sabe, né? Que a gente não vai ficar clicando em link qualquer, né? Nesse caso. E muitas vezes acontece, né? Eu compartilho muito links entre os amigos, porque são, geralmente, são memes que eu encontro no Instagram e tal. Eu gosto de consumir memes, né? E aí, aí é interessante, porque pode ser que uma pessoa se passe por mim, mande esse link pra pessoa, o pessoal já tá acostumado a clicar nos meus links e aí acabar caindo, por exemplo, em um golpe. Então, eu tenho que parar também, me policiar em relacionamento a isso, né? Nesse caso. Então, não clique em links recebidos e e-mails e também não responda mensagens que você desconfie serem spams. Outra questão também, ao usar redes sociais como o Facebook, o material que eu peguei tem o Orkut, né? O Orkut já foi falido há muito tempo, né? Então, use opções de privacidade restringindo as pessoas a terem acesso ao seu perfil, incluindo no seu e-mail. Por exemplo, a gente... Eu coloco meu e-mail porque eu sou uma pessoa pública, né? Obviamente, e as pessoas precisam entrar em contato comigo. Mas, se você tem restrições sobre isso, então, você não precisa fornecer seu e-mail de qualquer forma, assim. Então, tem que ter... Quando for fazer suas redes sociais, evitar o máximo possível de colocar muitas informações pessoais, né? Então, isso acontece bastante no Facebook. Quando você, por exemplo, até mesmo coloca, tipo, quando você vai olhar o perfil da pessoa, tem até as pessoas da sua família. Imagine só, você cair no golpe de dizer que está sendo sequestrado e tal, aí vai clicando... Você sabe quem é sua mãe, quem sabe que é sua irmã, por exemplo, e sabe, obviamente, entrar em contato e se passar dizendo que você foi sequestrado ou algo do tipo. Então, tem que ter cuidado aqui, né? Eu estou falando tanto de e-mails, mas também esses cuidados no uso dessas tecnologias. Também é necessário desabilitar a abertura de imagens e e-mails, HTML. O fato de uma imagem ser acessada pode servir para confirmar a mensagem que foi lida. Então, a gente pode desabilitar essa abertura de listagens, de e-mails. E também não exponha outras pessoas em e-mail que você envia para evitar que elas sejam vítimas de spam também. Se você for encaminhar uma mensagem a várias pessoas, por exemplo, use o BCC, por exemplo, que a gente coloca que é envia para uma pessoa, né? Por exemplo, aí se essa pessoa receber esse e-mail, ela vai saber a lista de todos os professores que receberam ou todas as pessoas que você mandou. Então, tem que ter cuidado em relação a isso. E aí, nesse caso, a gente pode, nesse exemplo, nesse caso, ter suportes de web e-mails para evitar spams. Então, às vezes você pode colocar uma extensão no seu e-mail para que a gente consiga bloquear esses spams. E a própria tecnologia do Gmail e das outras empresas que fornecem esses e-mails já tentam prevenir isso de vocês. Obviamente, a gente sabe que o Gmail ou o Facebook e essas outras redes sociais, como o WhatsApp também, nesse caso, uma mensagem instantânea, elas tentam, obviamente, ter essa segurança para evitar com que as pessoas caem nesses golpes. Então, já tem os filtros, né? Já dentro das próprias redes sociais. Mas aí, nesse caso, até as pessoas mal-intencionadas já tentam disfarçar, né? Tentam burlar esses filtros. E aí, a gente precisa ter esse cuidado manual, certo? Bom, eu vou ficando por aqui. A gente viu aqui nesta aula que a gente aprendeu um pouco sobre o que é spam. Aprendemos o que eles podem gerar os seus problemas, né? Nesse caso, a segurança. Essas mensagens que a gente pode receber podem conter vírus, podem ter programas maliciosos. E a gente aprendeu também um pouco, né? Sobre como prevenir. Isso aí é um trabalho manual. Não tem como ser justamente o spam que você instala no seu computador ou até mesmo no seu e-mail. Um anti-spam, por exemplo, já resolver tudo e você sair clicando. Às vezes, passa. A gente viu exatamente isso no decorrer das outras aulas sobre o mecanismo de segurança. Às vezes, pode passar pelo firewall, por exemplo, os pacotes. Às vezes, e aí, a gente não tem como ter controle de tudo. O sistema, nesse caso, o software que você está utilizando o que é para ajudar você. Às vezes, não tem como saber 100% dos casos que passam as informações. Então, você tem que ter um controle manual também, certo? Então, você tem que ter um controle manual também.